Como é importante, meu Jesus, sentir que Tu estás comigo Poder ouvir a Tua voz, a falar tão meiga no meu coração Meu servo, não temas, não temas, pois eu Te escolhi Sei que é difícil, mas confia em mim Confia em mim, então Tu verás o meu poder Senhor, eu ouço Teu chamar E me alegro em dizer, Senhor, estou aqui E sempre ouço a Tua voz Tão linda, tão cheia de amor, que me diz Meu servo, não temas, pois eu Te escolhi Sei que é difícil, mas confia em mim Confia em mim, então Tu verás o meu poder Meu servo, não temas, não temas, pois eu Te escolhi Sei que é difícil, mas confia em mim Confia em mim, então Tu verás o meu poder Tu verás o meu poder E então Tu verás o meu poder Amém 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 Amém